Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um app bem bacana pra brincar com o seu Android. Lembrando que não é um app que você vai utilizar como sistema principal ou como launcher principal, até porque não é tão prático assim. Mas pra brincar, testar, acho que vale o download, tá? Esse app aqui, Android Windows, ele, entre aspas, simula o Windows 7 no seu Android. Ele não tá disponível na Play Store, então você tem que baixar o APK, e claro, eu vou deixar o link pra download do APK aí na descrição. E bom, aqui você tem praticamente a mesma aparência do Windows 7. O legal é que ele tem aqui a seta do mouse, que realmente funciona, você tocou em uma parte da tela, ela se move, bacana. Aqui você tem o menu iniciar, que também funciona, tem aqui atalhos pra programas, então ele abre ali todos os aplicativos, olha que legal. Tem aqui atalho pra meu computador, busca, internet, temas. Então aqui ele abre os temas do aplicativo, tá? Você pode instalar outros temas aí, isso é legal, deixa eu voltar. Aqui ele deixa algumas notas, o legal é que você pode mover essa nota. Ele tem também o botão direito, ó, pode ver quando eu toco aqui ele gera o botão direito. O bacana também é que tem aqui meu computador, configurações, e tudo isso ele gera um menu próprio. Isso que eu achei interessante, ó. Você clicou ali, ele gera um menu próprio como se fosse o Windows. Eu mostro ali o HD, no caso, memória interna, memória externa, show de bola, configurações, mesma coisa. E o bacana é que não é um negócio fake, realmente funciona. Você pode desativar ou ativar o Wi-Fi, Bluetooth, tudo por aqui, no menu que parece ali o Windows 7. A lixeira ele não abre, né, no formato ali do Windows 7. Já os configurações ele te mostra dessa forma. Enfim, é bem completinho mesmo, dá pra brincar. Tem até o Internet Explorer, né, do Windows, que, né, infelizmente, ou felizmente, morreu, né. Foi muito usado há anos atrás, hoje em dia ele foi abolido. E o resto é igual, né, do Android. Enfim, então é isso. Eu achei o aplicativo bem bacaninha, dá pra brincar, dá pra testar. Vou deixar o link pra download na descrição, lembrando que é o APK, tá, não é o link da Play Store. E, enfim, baixa aí, testa, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.